Foi firmada hoje uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Polícia Rodoviária Federal. A intenção é combater a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. A ideia do acordo assinado nesta quarta-feira é que a PRF e o Ministério troquem informações sobre o tema e trabalhem conjuntamente em campanhas de conscientização no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O acordo prevê ainda a ampliação do projeto Mapear, que detecta trechos vulneráveis à exploração nas rodovias brasileiras. A partir desses dados, o governo federal promove ações preventivas e de repressão ao crime. É dele que a gente tem buscado fontes e informações, inclusive, para que o Congresso Nacional conduza as propostas legislativas e para que o Executivo também trabalhe. É, para mim, a fonte mais segura de informação no tocante à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal, por essa presença no país inteiro, pode atuar muito significativamente na proteção dessas pessoas que se encontram em situações vulneráveis. Às vezes, não é incomum, nós vemos pessoas nessa condição até nas estradas, não é? Reduzir os índices de suicídio no país é um dos grandes desafios do governo, que aposta no envolvimento de toda a sociedade para alcançar essa meta.